Eu sou a sua esposa, tendo ser honesto aos seus irmãos, honesto com Deus. Tenho tentado lhes dizer a verdade, a verdade. E eu, por cerca de 31 anos, tenho me colocado nesse púlpito, interruptamente, por 31 anos. E algum dia deixarei para ir para a glória, longe deste púlpito. Há uma esposa, uma filha, pai, irmão, todos enterrados lá. Nós, nisso, estamos até bem assim, quadrados com o profeta. O tabernáculo que eu não obrando havia cemitério, assim, era uma pátria, muito próxima. Nós estamos nem ao lado. E eu lhe falando a uma esposa, a uma filha, que ele já era miúvo, casado pela segunda vez. Um esposo, uma filha, um pai, irmãos, todos enterrados lá. Amigos. Amigos, precioso. Amigos, precioso. Estão enterrados lá. Amigos, precioso. Amigos, precioso. Têm observados seus caixões e as flores colocadas ali. essa semana passou uma moça muito bonita eu vi pela foto foi encender um churrasqueiro e eu sei que algum dia o meu estará também quer dizer meu cara chama se Cristo agora isso é verdade não é verdade isso dele? eu vou nascer no bom momento mas sinceramente mas sinceramente de todo meu coração eu lhes digo com todo meu coração eu creio que tenho vos pregado o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo eu creio que você deve ser batizado cada um de vós em nome de Jesus Cristo e receber o empatismo com o Espírito Santo e quando você o fizer isso te trará uma alegria isso te trará uma alegria paz longanimidade bondade mancidão mancidão bondade paciência fé se nós não temos esses atributos nós não temos esses atributos porque nós estamos em falta porque quando você come um alimento qualquer alimento ele tem por trás dele uma substância uma vitamina quando você come a palavra isso que nós estamos ouvindo há uma substância há uma vitamina há uma virtude e essas virtudes são isso paz alegria longanimidade bondade mancidão paciência fé